E olha, teve acidente em Itajubá. Um carro acabou capotando. Dá uma olhada. O carro parou com as rodas para cima na avenida Dona Floriana, em Guaxupé. O acidente aconteceu durante a madrugada. Segundo o corpo de bombeiros, a motorista seguia no trecho quando perdeu o controle do carro, atingiu um veículo estacionado e com impacto capotou. Os bombeiros informaram que a vítima teve ferimentos leves, mas tem pânico de hospital e deixou o local do acidente. A mulher foi encontrada a uma quadra acima e os militares precisaram convencer a vítima para ser socorrida. Por fim, a mulher foi levada para a Santa Casa da cidade. A polícia militar esteve no local.